E o homem foi preso ontem pela polícia rodoviária com 700 quilos de maconha na rodovia Cunha Bueno, em Luiz Antônio. A droga seria levada para São Paulo. Os tabletes de maconha estavam acondicionados em mochilas e transportados num carro, abordado por uma patrulha da polícia rodoviária, a cerca de um quilômetro de acesso a Luiz Antônio, como conta o delegado da cidade, onde a ocorrência foi elaborada. A polícia rodoviária, em patrulhamento rotineiro, viu esse celta em atitude suspeita, abordou e foi possível encontrar, localizar no assoalho, em algumas malas dentro do carro, 620 quilos de maconha. Uma pessoa só que estava no carro? Uma pessoa só, um motorista só, foram conduzidos até a delegacia de Luiz Antônio. Segundo o delegado, o condutor do carro disse que a droga seria entregue para traficantes em São Paulo. Aparentemente estava indo para São Paulo. A droga seria distribuída em São Paulo. Exatamente. Foi preso em flagrante? Sim, sim. Preso em flagrante, ele em flagrante, pelo crime do tráfico de drogas. O suspeito, Kent Catanduva, foi preso em flagrante por tráfico de droga. Ele não faria parte da quadrilha. Segundo ele, ele só faria o transporte e ganharia 5 mil reais para isso. É durante a semana, na guerra contra as drogas, a polícia aplica um duro revés aos traficantes. Foram quase duas toneladas de maconha prendidas. No Jardim Ouro Branco, zona leste da cidade, delegacia de investigações sobre entorpecentes invadiu uma casa e encontrou mais de uma tonelada. A droga estava nesse carro e já pronta para ser distribuída. Um homem que guardava o entorpecente foi preso em flagrante. E na favela da avenida Rio Pardo, após perseguição a esse carro, mais de 60 quilos foram apreendidos pela polícia militar. O veículo foi abandonado e ninguém acabou preso. E também na Zona Norte, a PM fechou um laboratório para o refiro de drogas. Foram apreendidas mais de 3 mil cápsulas de cocaína, pasta à base também de cocaína e maconha. Dois homens foram presos em flagrante e recolhidos à cadeia. A polícia calcula um prejuízo de quase 2 milhões de reais ao tráfico. De acordo com as autoridades, as apreensões contaram com o auxílio da população e todo esse material já teria os estímulos definidos. Pronta para ser entregue em duas favelas desse município. Por isso a importância da denúncia via 181 ou via 190. Luiz Fernando Luf para o Jornal da Clube.